Quadríceps rasgados, músculos rompidos, tendões rasgados, ossos partidos, são apenas algumas das coisas que compõem a vida de um atleta de wrestling, em qualquer circunstância. Independentemente da carga horária, há quem tenha mais, há quem tenha menos, o que é facto é que é, na sua essência, uma profissão de risco. Risco porque todos os dias e todas as semanas e todos os meses, e até, se for preciso, para quem tem a sorte de fazer uma carreira longa, todos os anos, é isto que acontece. O wrestling está sujeito a todo tipo de pressões físicas e todo tipo de danos que podem acontecer ao corpo, de modos que nem podemos imaginar. Casos como os ditos pescocos partidos, vários atletas e várias atletas que, a dada altura, fizeram uma manobra mal e, pronto, estão seis meses ausentes. Ou um tendão de aquilo desrompido, como foi o caso ainda há pouco tempo, da parte de John Cena, são coisas que acontecem de um momento para o outro. Às vezes ninguém sabe bem como, nem porquê. Mas o que é facto é que fazem parte do risco diário destes atletas que sacrificam, no fundo, parte do seu corpo, do seu ser, para nos entreter. E é certo que faz parte da escolha de vida deles, do ganha-pão deles, mas nem por isso merece menos respeito quando vemos aquilo e os danos pelos quais passam nesse intuito de nos entreter. Pequenos casos, como eu vi aqui em Portugal, numa academia que pratica e ensina wrestling, de uma lutadora que estava a praticar, a manobra colheu mal e partiu o turno de zelo. imediatamente mandado para o hospital, chega uma ambulância. Quando nós vemos isto acontecer na vida real e vemos isto a alguns metros de nós, ganhamos outra dimensão de respeito por aquilo que estes atletas fazem todos os dias, todos os meses, todas as semanas, todos os anos, para esse intuito de ter bons combates, de ter aquele chamado wow factor, de surpreender a plateia e o público com um grande combate, levá-los para casa felizes, porque, feitas as contas, é isso que se trata, são atletas que precisam de toda uma preparação para que isso aconteça. Não são apenas alguns minutos no ringue e vamos ver como é que a coisa corre, não. Isso é o primeiro passo dado para a coisa correr muito mal. No wrestling nada se faz habitualmente sem a colaboração um do outro e, portanto, precisando de dois atletas bastante capazes, é preciso que cada um coloque, de alguma forma, a vida nas mãos do outro e que haja essa confiança e haja reciprocidade para o outro respeitar isso e ambos conseguirem fazer o combate e acabar o combate sem grandes incidentes, com as técnicas necessárias e ensinadas por pessoas que sabem bastante mais do que eles e outras que souberam bastante mais do que essas, para esse efeito. E é de impor algum respeito ver casos como um atleta, que é Gold Dust, filho do American Dream, Dusty Rhodes, uma lenda no mundo do wrestling, que simplesmente ao cair no tapete fraturou a mão. Toda ela, todos os ossos. São coisas que não se explicam. Ou de um Triple H que, a meio de um combate, rompeu o quadriceps e que, mesmo assim, ainda conseguiu acabar o combate. Tendo em conta que, naturalmente, os combates são largamente guionados e existe uma estrutura, existe um princípio meio e fim e, como eles lá chegam, habitualmente cabe aos próprios lutadores, é de nota e é de obra saber que um atleta dedicado resolve acabar o combate em vez de dizer não, eu vou para casa. Isso não acontece. Não dos bons atletas. E, portanto, esse fator de risco existe. É um fator que não deve ser subestimado. E é uma das razões pelas quais eles dizem tão insistentemente não façam isto em casa. Porque vale a pena repetir. A menos que tenham a preparação absoluta e confirmada e acompanhada de um período extenso de um profissional, não ousem fazer isto em lado nenhum. Porque os resultados podem ser desastrosos. Inúmeros casos pelos quais, infelizmente, o wrestling é conhecido, não é o wrestling que é conhecido, da fama que o wrestling vem a adquirir, de pequeninos e pequeninas e de miúdos e miúdas que experimentam estas coisas em casa, não vale a pena. A coisa, habitualmente, resulta muito mal. E resulta em ida para o hospital, e resulta em casos infelizes. Mas o fator de risco e o fator de saúde a ser preservada é grande demais. E isto porque não é natural para o corpo humano todos os dias, de todas as semanas, estar a cair de 2 metros de altura, ou 3 metros de altura, ou de 4 ou 5 metros de altura. como já houve em tantos casos que, largamente, podem dar problemas. Às vezes não tanto. E casos como um personagem, Shane McMahon, que a dada altura saltou do topo do ecrã de 6 metros de altura lá para baixo. Isso é coisa que, se ele não ser ilusionado, admira-me como. Porque, com certeza, que se eu ou alguém saltasse de um segundo ou de um terceiro andar para o chão, não estaria aqui a falar. A verdade é essa. Portanto, é outra dimensão que vale a pena observar e que vale a pena respeitar e que só valoriza ainda mais o trabalho que estes atletas e que estas atletas têm quando estão no ringue. Porque cada vez que entram no ringue e que sobem ao ringue, correm risco de vida. Houve, inclusive, mortes a decorrer num ringue de wrestling. Não é que se deseje, não é que se queira, não é que faça parte do programa, nem do guião, mas às vezes acontece. E são estes os riscos de, todos os dias, todas as semanas, estarem a dar espetáculo para plateias diferentes, para sítios diferentes, com um regime intenso de vida em que não bastando apenas os combates, também têm que estar na estrada e estar a cumprimentar fãs e nas sessões de autógrafos e tirar fotografias, e ir a entrevistas, e ir a eventos de caridade e tudo mais. Estes tudo para promover a si mesmos, ao seu nome, e à empresa para a qual estão a trabalhar. O corpo não aguenta 250 dias por ano sem sofrer uma mazela que seja. E acreditem que muitas vezes eles vão lutar para o ringue e vão magoados. Simplesmente são tão bons profissionais que não dão a parecer isso. e é raro o dia de um lutador que vá para o ringue e que não esteja a sofrer qualquer coisa que para nós esteja invisível, mas que para ele todas as manhãs tem que acordar e porque não consegue dormir como deve ser ou porque não consegue estar num avião de cabeça encostada como deve ser, justamente por causa dos perigos da profissão. Razão pela qual a taxa de reforma, se assim quisermos dizer, habitualmente é tão grande e é a um nível tão cedo e é quase como os jogadores de futebol. Até aos 40 mais ou menos, no realm do wrestling, entenda-se, 40 mais ou menos, a partir daí já se começa a pensar em arredar porque o corpo chega numa altura em que não consegue recuperar como deve ser e as poucas exceções que ainda lutam com essa idade e um bocadinho mais são exceções completamente fora do comum de pessoas já geneticamente dotadas, fisicamente dotadas para aguentarem aquilo e muito mais e que já sabem, já têm técnicas para minimizar os danos já causados. Portanto, observem, observem aquilo que eles passam sempre que os veem na televisão e entender que uma queda no tapete não é uma coisa assim tão inofensiva se for repetida várias vezes e ao longo de um período extenso. Que uma ida ao canto com força não é assim tão inofensiva. Que uma caída lá para fora pode ser um bocadinho grave e particularmente se caírem de pescoço para baixo como foi a dada altura Stone Cold Steve Austin o nome máximo de referência um ícone máximo da WWE e do mundo do wrestling que foi infelizmente isso que aconteceu numa manobra mal aplicada por um profissional Owen Hart falecido Owen Hart que até sabia aplicar mas que naquela altura naquele momento ficou mal e que Steve Austin podia ter ficado paraplégico para o resto da vida. Fatores a pesar. E aí o que foi?